Nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar, vamos falar com o subtenente Setúbal nesse momento. Uma ocorrência que aconteceu nesse final de semana, onde uma pessoa acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo. Qual a informação que o senhor tem para passar para a gente com relação a essa ocorrência? Nós somos informados via 190 por um atendente do Hospital Municipal aqui de Alto Araguaia, nos informando que um homem havia dado entrada no pronto-socorro com ferimentos ocasionados por um disparo de arma de fogo. A guarnição do Zucrotel Hospital, em conversa com a vítima, nos informou que ela trabalha no APP MOB aqui de Alto Araguaia, onde o mesmo informou que foi atender uma solicitação de uma corrida na localidade denominada Bomba d'Água. E ao chegar ao local, desceu do seu veículo e foi abordado por dois homens em atitude suspeita. De imediato, a vítima adentrou seu veículo, tentando foragir do local, onde foi efetuado um disparo de arma de fogo, vindo a atingi-lo. O mesmo deslocou, dirigindo seu veículo até o Hospital Municipal para atendimento. O mesmo nos informou que conhece um dos seus agressores. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado para a autoridade policial militar aqui de Alto Araguaia. A partir de agora, o caso está nas mãos da Polícia Civil? Perfeitamente, está à disposição da Polícia Civil para as investigações. Nós tivemos também uma prisão por mandado, não é isso? Perfeitamente. Durante a abordagem a bares, durante o período noturno em nosso município, ao checar um homem, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Foi conduzido da delegacia de Alto Araguaia e a exposição da autoridade policial para ver essa situação. Com relação ao trânsito, alguma ocorrência no final de semana? Neste final de semana, um rapaz aqui em nosso município estava realizando manobras perigosas com a sua motocicleta, aquela famosa empinada de moto. E, ao perceber a presença da guarda em som da Polícia Militar, ele tentou foragir em alta velocidade pelas ruas dos municípios, andando em algumas ruas de contramão, subindo pelas calçadas, colocando a sua vida de terceiros em risco. A Polícia Militar logrou o êxito em localizar esse rapaz, foi dado voz de prisão e conduzido também para a delegacia para responder por esse crime de trânsito, de direção perigosa. Qualquer eventualidade, necessidade, a comunidade pode entrar em contato com a Polícia Militar? Perfeitamente. Nós temos dois telefones de contato, que está passando para a nossa comunidade, para que todos possam deixar salvo no seu aparelho celular, anotado num papelzinho, diante da sua necessidade, da sua emergência, alguma denúncia que você queira fazer, você pode estar utilizando esses dois telefones. Um é o 190, é uma ligação gratuita, que cai aqui no Centro de Operações, aqui no Copom. Você pode estar ligando do seu aparelho celular, do aparelho fixo, e até de um aparelho de telefone público. Você pode estar ligando para nós também, através do 66 99680 9744. Vou repetir para que você possa anotar, que é o 66 99680 9744. Esse telefone fica com a guarnição de serviço, que vai atender a sua necessidade. Então, ligando nesse número do celular, você vai ter mais celeridade no atendimento da sua necessidade junto à Polícia Militar. Então, ligando nesse número do celular, você vai ter mais celeridade no Centro de Operações. Então, ligando nesse número do celular, você vai ter mais celeridade no Centro de Operações.